Não compre carro ou moto de leilão se você não quiser se incomodar. Vou explicar por que, pessoal. Muita gente vê vídeo na internet, acha que comprar e vender carro, moto de leilão, meu Deus, é um negócio que dá muito dinheiro e é isso aí, e margem de 10, 12, vou comprar uma moto de leilão, vai valer a pena, depois eu vou vender, vou ganhar dinheiro com isso, vou usar. Não é bem assim, pessoal, que funciona. Quando o veículo passa por esse processo de asta pública, ou um processo de leilão, processo financeiro, seja um leilão de sinistro, um leilão financeiro, fica um histórico no veículo. Ah, mas não está no documento. Não necessariamente precisa estar no documento. Por quê? Porque DETRAN é uma coisa, a parte administrativa, como tal veículo administrativamente, se tem laudo, se não tem. Porém, 99% dos leilões não constam no documento, a não ser que seja um caso de um sinistro que terminou com o veículo. Deu uma perda total, com grande monta, foi colocado que foi uma grande monta no boletim de ocorrência, foi para o leilão e depois ele é vendido. Aí vai ficar no documento que teve uma indenização. Mas 99% dos sinistros não aparecem no documento, dos leilões não aparecem no documento. Ah, mas é um leilão financeiro. É a mesma coisa que esse veículo tivesse dado um PT numa seguradora e tivesse voltado para o mercado. E eu vou explicar o porquê. O histórico de leilão para seguro é o mesmo, pessoal. É o mesmo. Se o teu carro é leilão financeiro, é leilão de seguradora, vai cair tudo no mesmo saco e vai dificultar a fazer seguro. Se tu comprou tua moto no leilão, ah, mas eu comprei muito bem, eu comprei a moto e comprei uma GS que deu indenização na seguradora e vou arrumar ela, pouquinha coisa e vou vender ela. Se você não falar, você sabe, comprou para o leilão, você está cometendo um ilícito civil. Esse é o primeiro problema. Ilícito civil. O que é um ilícito civil? É um ato que viola uma norma de direito civil, causando um dano a alguém. Ah, mas o veículo está bom. Não importa. Isso é um vício. Você tem que falar que veio de um leilão. Então, se não, além de ter que devolver o valor, pela tua má-fé, você pode ter que pagar perdas e danos a essa pessoa. Ah, porque aí houve a má-fé. Se você sabe que seu veículo é de leilão, no momento que você vender, você tem que informar, porque isso é um vício e está no código civil. Se você comprou de um leilão, você tem que informar. E o que mais acontece é que as pessoas não informam, não avisam. Aí, quando vai vir fazer um seguro com a BNP, opa, teu carro teve leilão, tua moto teve leilão. Como assim? Eu não sabia, mas eu comprei de um particular. Porém, no histórico teve. E aí, pessoal, que vem o problema. De 30 seguradoras que nós trabalhamos, não somos nós que trabalhamos. O mercado inteiro trabalha com 20, 30 seguradoras, que são as principais. Não tem aceitação. Ou se tem aceitação, de 20, você vai conseguir aceitação em duas. Dessas duas, muito provável que tu consiga com 50, 60, 70, 80% da FIP somente. Muito difícil tu conseguir 100%. Ah, mas eu consigo o seguro em tal lugar. Não, tu vai conseguir por cooperativa e associação. Aí é diferente. Aí, muitas vezes, é melhor não fazer uma compra do que ficar na mão de empresas que não são regulamentadas. Então, esse é o primeiro problema. Você tem que informar, senão você vai sim estar causando um dano a um patrimônio de alguém. E isso vai gerar responsabilidade civil, porque você não informou para essa pessoa que ela comprou um veículo proveniente de leilão. Isso é muito importante. Se você foi a vítima disso, se você comprou esse veículo e não sabia que era de leilão, a pessoa não te avisou, você pode correr aí com uma ação judicial, cobrando a devolução do dinheiro, perdas, danos. Se a pessoa teve a má fé ou a boa fé, aí é questão do juiz e do que for decidido. Mas você pode sim devolver esse veículo. Como você descobre que teu veículo é de leilão? Entrando em contato com a BNP ou fazendo uma consulta que custa uns 50, 60, 80 reais. Mas com a BNP é gratuito. Você vem, faz um cálculo de seguro para o seu veículo e eu já te digo, é de leilão ou não é? Nosso sistema permite isso. No momento que você cotar com a BNP, você vai saber. Estou comprando na moto agora, estou feliz, consigo um baita negócio. Imagina, a FIP na minha moto é 25, vou conseguir comprar por 20. Que negócio bom, né? Desconfia, pessoal. Desconfia. Pesquisa se não tem leilão. Você vai estar economizando dinheiro, estresse. Mas se você comprar e descobrir isso depois de 3 anos, você vai fazer o quê? Vai vender? No momento que você vender, você vai ter que falar. Aí você vai perder dinheiro. Então, pessoal, a importância. Tem gente que trabalha com compra e venda de carro de leilão, moto de leilão. Sensacional. Faz teu dinheiro. É isso aí mesmo. O mercado não é ilegal fazer isso e o mercado proporciona isso. Show de bola. Tem muitos veículos muito bons em leilão. Porém, você tem que avisar. Ou, para você descobrir isso, como eu falei, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Como eu falei, problemas de veículo de leilão. Primeiro, seguro. Muito difícil a aceitação. Ah, tu vai sofrer bastante. Depois, na hora de vender, tu vai ter que avisar. Teu veículo vai ter um preço de mercado menor. E não adianta falar, ah, mas eu tenho preço de mercado menor. Sim, é um veículo de leilão. É um veículo que foi comprado por um valor abaixo. Ah, se você pagou caro no leilão, aí é um negócio que não foi muito bem feito. Mas, na hora de vender, sim, esse veículo não é igual aos veículos de mercado. Ah, mas o meu veículo é quilometragem baixa, nunca bateu. E é um leilão financeiro. Beleza, está tudo ok, não é problema, é ótimo isso. Um baita carro. Mas tem histórico. Baita moto. Mas tem histórico. O histórico de leilão, ele deprecia sim. As seguradoras não aceitam, ou se aceitam, é muito difícil. E com uma porcentagem mais baixa. E na hora de vender, você tem que avisar. Passando um pouco sobre quem quer comprar, vender, para ter uma opinião. É a minha opinião, pessoal. Mas eu estou aqui para ajudar. Lembrando que eu estou aqui para ajudar. Tanto que eu falei, vocês não precisam gastar dinheiro para comprar. Se você consultar, entre em contato com a BNP. É de graça. E eu passo para vocês. Um abraço. Uma ótima semana. E o que precisar, a gente está à total disposição. Fala, Tico. Beleza. Eu sou de São Paulo. Estou gravando aqui cedo. Para te mandar um salve no horário da live. Vou estar com o fone. Mulher dormindo do lado. Silêncio é o nome. Eu sei que você já tem sua opinião formada. Então, 160 para você é nada. Motorzinho de plástico, você disse, né? Mas, mano, deixa eu te contar o que eu ler. É. 160. É esse trio. É esse trio. Tô falando com a galera, abrindo a visão. 160 é mais que transporte, é conexão. Aqui em São Paulo é motocói e trabalhador. Mas também é pra quem curte e sente esse calor. Não é só custo-benefício, não é só pra rodar. É sobre cinturinho, é sobre pertencer. Igual a Harley com seu peso e sua história. 160 tem sua saga, sua glória. 160 na sua volta, com a cultura na estrada. É família na pista, a galera conectada. Igual a Harley-Davidson, não é só pro estilo. É mais do que uma máquina, é viver esse trio. Tô falando com a galera, abrindo a visão. 160 é mais que transporte, é conexão. Aqui em São Paulo é motocói e trabalhador. Mas também é pra quem curte e sente esse calor. Não é só custo-benefício, não é só pra rodar. É sobre cinturinho, é sobre pertencer. Igual a Harley com seu peso e sua história. 160 tem sua saga, sua glória. 160 na sua volta, com a cultura na estrada. É família na pista, a galera conectada. Igual a Harley-Davidson, não é só pro estilo. É mais do que uma máquina, é viver esse trio. A moto quebra, é visada. Eu sei bem, mas é essa cultura que a galera tem. Aqui no bairro eu vi o pessoal de montadinha. E na fátula eu só olhava, pensava. Essa é minha. Hoje eu vejo diferente, minha mente abriu. Conversei com os amigos e o ponto surgiu. A cultura da 160, mano, não dá pra negar. Não é só trabalho, é pra se identificar. 160 na sua volta, com a cultura na estrada. É família na pista, a galera conectada. Igual a Harley-Davidson, não é só pro estilo. É mais do que uma máquina, é viver esse trio. Então, Chico, pensa bem, olha com cuidado. A 160 é mais que o motor é legado. E quem sabe um dia você lança a série. A saga da 160 no rolê que ferve.